E aí, porcada, beleza? Web Rádio Porco chegando na área, é isso aí. Almoçando com a porcada, agora praticamente no horário certo, é isso aí. Hoje tem algumas notícias, né? Algumas notícias aí, algumas tristes, né? Caso do Dudu, né? E outras um pouco mais alegres pro palmeirense, né? Vamos dizer assim. Mas lembrando, hoje tem a Semana Alvo e Verde, né? Live lá no canal Palestrinices do Elcio, é isso aí. Vamos colar lá, 19 horas e 45 minutos, o link tá aí na descrição pra gente chegar junto aí, valeu. E a notícia do Dudu é que Dudu não vai voltar pro Palmeiras agora, porcada, né? O time lá, o árabe, né? Vai renovar, renovar não, vai comprar o Dudu aí por, meu, é uma bala pra caramba, né? Ainda não tem o valor exato, mas é dinheiro pra caramba e o Dudu tá feliz agora. Casou de novo, hein, Dudu? Caramba, agora boa sorte nesse novo casamento, né? Meu, festa lá na praia e o caramba, muito legal. Mas infelizmente não vai voltar o Dudu, né? Vai ficar ali, né? O contrato de três anos lá com o time árabe. E o Palmeiras, lógico, vai ganhar um turuzinho, né? Porcada. Mas depois a gente fala sobre valores que não tem valores exatos ainda. A segunda é aí, né? O Atuesta, na Eduard Atuesta, lá que atua lá no Los Angeles Futebol Clube, né? Na MLS, é isso? Esse meu inglês é ótimo. Mas na Liga Americana, lá de futebol, é isso aí. Major League Soccer. Agora sim, né? Ficou melhor. O Palmeiras já tinha contatado esse jogador, né? Um tempo atrás, só que foi recusada a proposta, né? Do clube pelo jogador colombiano, viu? Porcada, jogador colombiano aí. E a primeira proposta aí foi de 3 milhões de dólares, cerca de 17 milhões de reais. É grana, é grana. Mas, né? Vamos ver. Porque o jogador tem contrato com o time americano até o final desse ano, de 2021. E o Palmeiras entrou em acordo com o jogador e agora, né? Falta só chegar o clube, liberar para o Palmeiras. É um meia, né? É um meia. Vamos ver se vai chegar ao acordo aí com o jogador e com o clube também. Precisa disso aí, né? E Eduardo Atuesta atua no futebol americano desde 2018, né? Já defendeu a seleção colombiana sub-20. Olha lá, hein? Colombia. O que que tem de colombiano no Palmeiras, hein? Vamos lá. Vamos dar certo aí esse aí. Vamos ver. E começa a ganhar espaço na seleção principal, viu? Porcada. Vamos ver se vai dar certo agora com esse novo colombiano que está estourando aí, né? O Atuesta, né, nas mídias, fala, ah, tá, vamos ver, né? E, né, o primeiro contratado aí do Palmeiras, né? O Danilo Barbosa vai chegar agora nesse final de semana aí para fazer os exames médicos e aí sim assinar, né, com o Palmeiras. Mas já está tudo certo. Só se acontecer alguma coisa fora do comum, mas está tudo certo entre o Palmeiras e o jogador. Só falta ele chegar, fazer os exames e assinar com o Verdão. Certo, Porcada. É isso aí, as novidades, né, agora da parte da manhã e um pouquinho, né, da parte de ontem, né? Eu falei sobre o Borja aí no primeiro vídeo, depois chega lá para ver, né? Não deu para colocar o vídeo do Borja, mas, né, deu para colocar, é, falar sobre um pouco sobre o Borja aí. Certo, Porcada. Valeu. À noite tamo junto, hein? É, semana ao viver de lá no Palistrinice. Tamo junto. Valeu, Porcada. É nóis. É nóis. Tá.